Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. O cara, se dá uma semana, já tem comigo, inclusive, ligado ali na internet, no YouTube. Quando é que vai chegar? Quando é que vai chegar a segunda parte do episódio do Carvalho? Pois chegou, cara. E agora a gente vai contar, eu vou contar com você, o que aconteceu com esse cara que eu resolvi chamar de um coelhinho brasileiro. Um incrível piloto, João López Carvalho, um Carvalho. E dessa doença, eu acho que vai ser rima. Não, vai ser rima, não vai entender. Machadinho, Machadinho, que não importou nem o nobre Carvalho. Não se sabe se existiam duas categorias, a do Cabo Fio ou a do Rio de Janeiro. O fato é que, ladrado, num lugar desses, que pode ter sido até a do Rio de Janeiro, mas, vamos supor que fosse o Cabo Fio. O que é a do Rio de Janeiro, o que é a do Rio de Janeiro? Eu acho que é lindo, muito colorado. É a do Rio de Janeiro ou a do Rio de Janeiro? A do Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro, os ámbios são muito bons. Os ámbios são muito bons. Muito bom. Não espelha.